Eu acho que essa é uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça e apenas os membros da CCJ é que devem opinar e votar. Obrigado. Acolho a questão de ordem do deputado Nelson Justus, a partir de agora com a palavra dos deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça e quem compõe a comissão, o deputado Tadeu Peneira, está com a palavra. Na sequência, deputado Tiago Amaral. Eu fui no cu do comandante. Saiu, saiu do deputado Nelson Justiça.